1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou Mas não virou Mas não virou Mas não virou Oh não, não virou Está virou Veja o like E o pastilu E o pastilu E o pastilu